o pessoal aqui depois que sobra sobra escada aqui e já vai ter acesso aqui a primeira suíte vai ter esse corredorzinho aqui com corrimão e aqui a primeira suíte já desformou toda hoje só tem esses adama aqui montado que me deu tempo o pessoal de montar eles ele tá montado aqui é o banheiro da suíte só falta requadrar essa porta agora foi revocado a gente tá mexendo com a parte da hidráulica já fazendo toda a parte da hidráulica o que dá para ver os contramarcas foi colocado tá tudo rebocadinho aqui agora mostrei para vocês ó que tem que ficar um dá para ver aqui ó se pensou do azuleiro que o azuleiro tem que morrer gente aqui no contramarca para guarnição cobrir ele aqui ele já tá fazendo toda a parte da hidráulica a gente tá colocando os resistos tudo deixando tudo amarradinho para não fugir do lugar para quando for chumbar só que a gente não chumba isso esses canos pessoal a gente não chumba eles sem testar a gente tem que terminar toda a parte da hidráulica e postar lá as caixas d'água para testar toda a parte da hidráulica porque se tiver algum vazamento a gente tem que ele já tem que resolver o vazamento antes de colocar a parte de final tipo azulejo pintura que se não depois for cortar a parte da parede para por causa de questão de vazamento aí é mais prejuízo que a porta da sacada que sai para fora aqui aqui essa sacadinha aquela da frente à rua aqui da garagem ó dá para ver aqui aqui essa moldura aqui que eu falei para vocês a gente fiz ela até topar na laje até solta a moldura aqui ó solta aqui ela vai uma LED ela vai pegar a iluminação de LED aqui ó ela vai virar ali ali ela vai finalizar a moldura ela vai virar até ali até o meio da porta a iluminação ela vai ser tipo um L aqui e aqui vai ser a sacada de fora ela vai pegar daqui ó até essa parte aqui do corredor aqui dá para ver o reboco tá tudo finalizadinho essa parte aqui foi coberto o beirão esse beirão pegou aqui na frente só na frente da casa mesmo e pois é pessoal graças a Deus é serviço tá andando bem tá bem resoluído hoje tá com se eu não me engano hoje tá com não sei se é com 20 20 quase 30 dias praticamente 30 dias que a gente bateu essa laje aqui a laje de cima aqui já fez bastante serviço aqui tiramos o escoramento já hoje que é adequado você tirar só depois do com o plauso que tem que dar o plauso para o cimento curtir aqui na laje não pode tirar o escoramento com aço do plauso para não dar problema de trincar na laje e graças a Deus já tirou o escoramento hoje já tá na questão de limpeza para já ir finalizando chumbar nas caixinhas já deixar tudo chumbado já para poder quando for entrar o gesto já tá tudo finalizado é claro que o gesto já vai entrar com o gesto depois que botar toda a parte do telhado para não ter não ter perigo de humildade nenhum no gesto o gesto não pode ter nada de humildade no gesto tem que estar tudo tudo o que para poder entrar com o gesto o gesto liso nas paredes Beleza não ter perigo de humildade nenhum no gesto o 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 gest